Não põe-nos à janela, toma aí o rapazinho que não tira os olhos dela Vai tu, vai tu, vai ela, vai tu, vai pra casa dela Vai tu, vai tu, vai ela, vai tu, vai pra casa dela És o meu gosto, és a minha auxilião 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 És a minha auxilião É o meu gosto, 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 és a minha auxilião Vai tu, vai ela, vai ela, vai ela, vai ela, vai ela Vai é o fã, não é tudo para que naquela Vai é tudo, Alexandre Vai é o fã, não é tudo para que naquela É o meu pôr, o prédio, minha opinião É que o mar, o amor, e ilustrado em um futuro da sua É o meu pôr, o prédio, minha opinião É o meu pai, é o meu irmão, é o meu irmão